Uma linda manhã na ilha de Sodor, a pintura azul de Thomas brilhava ao sol como nunca, e ele ia buflando alegremente em sua linha com Annie e Clarabel. Ele estava muito satisfeito consigo mesmo. — Oi, Thomas! — apitou Percy. — Você está com uma ótima aparência. — É, estou mesmo! — gabou-se Thomas. — Azul é a única cor apropriada para um trem. — Não sei não, eu gosto muito da minha pintura marrom — disse Toby. — E eu sempre fui verde, eu também não gostaria de ser uma outra cor — disse Percy. — Bom, tudo bem, então. — bufou o Thomas. — Azul é a única cor que serve para um trem muito prestativo. Todo mundo sabe disso. Percy não disse mais nada. Ele só sorriu para o Toby. Mais tarde, Thomas estava descansando e Percy chegou. Chegou para que seus vagões fossem cheios de carvão. Thomas ainda estava com vontade de perturbar o amigo. — Cuidado! — ele avisou. — Toma cuidado com esses carros tontos. — Anda logo, anda logo! — resmungavam os carros. — E a propósito? — continuou Thomas. — Esses amortecedores não estão parecendo muito seguros para mim. — Nessa hora, o último lote caiu. — Socorro! Estou sem ar! — gritou Thomas. — Me tirem daqui! Percy ficou preocupado, mas ele não podia deixar de rir. A linda pintura azul de Thomas estava toda coberta de pó de carvão. — Riu, Percy. — Você não está parecendo assim tão prestativo agora, Thomas. Você está mesmo é imprestativo. — Eu não sou imprestativo! — disse Thomas engasgado. — Você fez isso de propósito. Me tirem daqui! Demorou tanto para deixar o Thomas limpo que ele não ficou pronto a tempo para a sua viagem seguinte. Precisaram separar Anne e Clarabel dele. — Pobre Thomas! — suspiravam as duas. — Ele ficou muito amorrecido. Naquela noite, Thomas estava muito mal-humorado em sua garagem. Toby achou o que acontecera muito engraçado, mas Percy estava bravo com Thomas. Como o trenzinho podia ter pensado que ele, Percy, tinha causado um acidente de propósito? Imaginem só um trem tão prestativo como Thomas tornar-se de repente um emprestativo da ferrovia do Sertopanrath. No dia seguinte, Thomas estava se sentindo um pouco melhor e estava vendo Percy trazer seus carros do cruzamento. Os carros estavam muito pesados e Percy estava cansado. — Tome um pouco d'água! — disse o maquinista. — Isso vai fazer com que você se sinta melhor. A coluna de água ficava no final do desvio, perto dos amortecedores perigosos. De repente, Percy percebeu que não estava conseguindo parar e os amortecedores também não conseguiram pará-lo. — Ai! — gemeu, Percy. — Socorro! — Sim. Os amortecedores tinham se quebrado e Percy estava com as rodas presas num monte de carvão. Thomas então foi embora, já que ele tinha visto tudo o que gostaria. — Ah, agora o Percy viu como é bom! Pensou rindo para si mesmo. Naquela noite, os dois trenzinhos fizeram as pazes. — Eu não causei seu acidente de propósito, Thomas. — Sussurrou Percy. — Você sabe disso, não é mesmo? — É, claro! — respondeu Thomas. — Desculpa por ter perturbado você. E a sua pintura verde está linda novamente. Isso é para a gente aprender a tomar mais cuidado com o carvão.